Eu queria, para encerrar, espero eu vereadorizar lendo esse fato, já que a vereadora Mônica insistiu de que houve dessa casa algum fato, eu estou aqui com as provas de que vereadora Vera, não existiu da parte dos dois servidores nenhuma agressão. Dizer a comunicação da casa e as comunicações da cidade que isso aqui será disponibilizado apenas para a família e se a justiça, porventura, requisitar. Por que eu faço isso? Porque existe ética por parte desse presidente e desta casa. Aqui está provado, vereador José Nildo, de que não existiu, vereadora Vera, nenhum avanço sobre agressão dos profissionais que aqui trabalham. E aí E aí